E aí pessoal, beleza? Vamos aqui para o Aqua Blue PS1. Vamos lá então. Vamos lá. 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 Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 3, 2, 1, 0 Time up! Você é o seu time de trabalho! Mássas! Eu tenho um grande trabalho! O que é o seu time de trabalho? Vamos lá! O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então é isso. Próximo vídeo a gente vai para Aquablu Castle 3. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.